Tudo bem, tudo bom? Tô consumindo essa fita já faz miliano e não consigo mais para não Juntei com os loucos da batalha, quem deu falha agora tá comendo na minha mão Freestyle no estilo de tudo que é tipo que você quiser, segue no dialeto Vários MC na vida é comprado e poucos MC na vida é completo O meu compromisso é sempre ajudar os leque, trepar no trap e renascer no boom bap Da hack na tap, sofre não, não fere, não liga pros berm porque tu derreta Trap, trap, boom bap, trap, 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 boom bap, boom bap, trap, trap, boom bap Eita, amor Eita, amor Eita, amor, eu tô na folinha, hein? Mas eu não vou Mata esse cara no pé, 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 ei, 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 ei Oi, oh Oi, 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 oi oi, oi Ô, oi, oi, oi oi, oi oi O Bagulho ainda chovendo e vai ficar eletrizante, op sem querer ver? titled Só que oat da chuva o bagulho vai jorrar Wake, o que sem querer ver? Só que oi O que? Eu chego nesse freestyle, tá ligado, não sou fela Sabe por que tá chovendo? Porque hoje dois moleque vai morrer sem vela Tá ligado, mano, que é que eu mando freestyle porque é que você nunca convenha Mano, tá ligado que é que quando eu chego no freestyle você nunca queria mandar bem Neguei, morre por causa da chuva, sinceramente você não aguenta nada Porque sua batalha de reta é bem debaixo da chuva, mas se freestyle tudo tá com essa tua boata Então, fica quieto na batida, sabe, mano, que aqui eu nunca me comprometo É estilo fela de favela, tu fecha tua boca, favela, tu morre pelo peito Cala sua boca, eu vou chegando, mandando, você sabe agora, né, parceiro, que eu tô improvisando Você fala que tá chovendo, vem a truvoada, né, parceiro, eu tô passando rápido igual relâmpago Mas sabe que eu vou chegando, mandando o que eu vou te falar, te matei outra vez Então lembra, parceiro, que o raio cai duas vezes, vem me ligar Tá ligado, meu parceiro, com bagulho, essa eu vou até o fim Mas agora é um bagulho e a primeira a fazer canje rapidinho Você não aguenta, sabe né, mano, que aqui é a batalha da cangue Sabe por que tá chovendo, quer mais faça o pau, pode lavar seu sangue Pode acabar, meu amigo, velho, mas aqui tô ligeiro, sozinho Eu não sei por que eu tô balagando, que é o cassio aqui, só ganhando tudo, você não é sozinho, mano Você não consegue fazer bem, por isso que agora você tem caô Ela tem esses dois pés, ela não é batalha, sabe por que tá chovendo, porque já não chorou Você é relâmpago, só que rimando comigo, você não representa a sua vez Puta, você pode ser relâmpago, eu sou o seu quarto do medo, eu tô em três Então, o raio cai duas vezes, no mesmo lugar, só que infelizmente com a integridade O raio cai duas vezes, no mesmo lugar, só que isso é incomum, batalha comigo é raridade Calma, 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 tá que se você tá fazendo, eu vou chegando, mandando, agora repara Um, dois, três, cinco, quatro, cinco, punchline no meio da tua cara Vou chegando, mandando, fazendo, agora nem é parceiro Na batalha você passa mal, você fala que é relâmpago, uma guim, ganhei de vocês, eu já falei que é tchau Tá ligado que eu mato um por um, o bagulho é sério e você vacila Falou que o garacio ganha de mim sozinho, tá pulando dentro da mochila, como foi? Cusão, vou te matando, que cê sabe que não é o candé rimar bem Pode parar esse beat, otário, pra ganhar do seu, não beber do de ninguém Eita, nozes, vamos pra votação, mano Vamos pra votação, que hoje aqui é só dois que ganham E os outros dois, ações Bem, 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 bem Bate esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Bate esse cara no trap, mata esse cara no trap Bate esse cara no trap, mata esse cara no trap Bate esse cara no trap, 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 trap Raio cai em sua vez, no mesmo lugar, só quem manda comigo, cê é idiota Isso cai todo dia na minha queigada, todo mundo se mudando por causa de uma cruidota E eu só entendi com essa pegada, vou improvisando, demonstrando aqui a ideologia Quando esse tanto aqui raio, infelizmente, bora então, se perdendo na minha periferia Mano, esse seu fio tá aí, não foi nada chique O beat é da hora, o beat é da hora, mas eu vi você só cagando nesse beat, porra Por isso que agora a rima de vocês não é inteligente O ligão está tipo o caminhão monster, estou atropelando o que vem na minha frente Tá ligado? Não é meu mano, te matei, o clima tá tenso O que diz, não tá aí, faixa no nome, te deixa comigo, porque eu compenso, otário Você não aguenta, você não consegue encaixar do jeito que eu encaixo É excesso, acho que eu tô fudido, te tento no chão e até te faço, te capacho Mas diga pra dizer, seu amigo, eu tô te ganhando, mandando, tu sabe que eu tô invadindo a pena Você fala que cê é muito pesado, mas você só é peso pena Tenta te garantindo que eles não partiram aqui nesse caminho Não sabe que eu sou sábio, que te mataram, né, sozinho Cê falou que cê é caminhão, só que infelizmente você não foi o disco que você fala Pode vir caminhão, você é leste, norte, sul, meu hip hop é o tripal Porra, fica aqui no chupo nessa pegada, você não consegue pegar a união Quando se tentar de freestyle, no conteúdo você não passa a sua missão Pode pá, pode pá, é o canvete, eu acabo com a sua vida Você disse que encaixa no beat mais do que eu, mano Pode pra mundo aqui que agora eu mando pra escala e mano que aqui não se compreende Você falou que eu não tenho bala, mas aqui cê se rodeu que não é linha de trem O cara tenta começar falando uma brincadeira que ninguém entendeu Eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando aqui no freio Esse cara tava falando, mano, pô, diga, eu esqueci Não tô te entendendo, né, meu mano, tá ligando que eu te mostro o dedo Que que foi, tá engasgando ou tudo isso daí é medo? E aproveita e entendo suas ruas de dedo E aproveita que cê é ex-elegante Pode agar no pata, não fazendo, não se fale, não é parceiro Eu sou com certeza e é feliz ser arrogante Cê falou que se garantia sozinho Aqui que me convém Não é desmeiecer no igão, na batalha eu me garanto também Vamos lá, DJ Prepara aquela que vença o mais criativo Vai no galo, DJ Energia monstra, hein, mano? Vamos fazer a chuva, aê A batalha do calo, quero ver quem feita a gangue O que vocês querem ver? Sanker! A batalha do calo e ninguém feita a gangue O que vocês querem ver? Sanker! Tá ligado, né, meu mano? Vou te matando aqui na parada Falou que se garantia sozinho, vou fazer sem buriço a sua palavra Cê não tá entendendo, né, meu mano, que agora eu sigo no free Sabe que aqui na hora, ela acaba que chega e deixa você pra cair Nossa, sei que cê reina muito mais E você que quis vir E agora cê vai ter que aguentar que é duelo de MC Meu parceiro C, sabe que agora vai chegar eu mandando o seu verdadeiro Cê devia ter deixado vindo o guete Cê não se garante, eu padeiro Nada a ver, tá ligado, mano, que eu vou seguir no agora Tirando a nossa onda E sem achar que cê é dono na flor Não choquei o crédito, eu assumo a responsa Tio, você não aguenta não Sabe que agora eu vou te deschavar Pode até tentar arrepiar Você não vai conseguir, vou ter tia Você pode aguentar na resposta Cê tá ligado, né, parceiro? Quê tá a proposta? Eu aguento a reposta Viu, seu talentoso, você é um bosta É diferente que eu vou te ver no poder Eu vou fazer agora Você é um serro, você é um tosca Você é uma mosca, você é a bosca Tá ligado na improvisação O caso tá travando Tá aparecendo e calma Tá jogando a canção dos dois Sabe, Netinho, você que não faz papo Que se foda, os dois perdeu Pode ir pro saco Eu não posso até perder meu parceiro Eu vou chegando nessa levada Eu posso até travar Não há uma travada Que vai conseguir parar minha caminhada Meu parceiro tá chegando O rap eu corro atrás E por ter fazendo sentido rap Cê vai ter que fazer muito mais Não há travada Que te vai parar Testa fé Com certeza não há travada É o meu campeão Se é um otário Você não aguenta Tá ligado, mano Eu vou seguindo uma gorra na parada Você acha que você vai ganhar Eu sou um muro na sua estrada Meu parceiro Eu vou chegando Eu mandando Você tá ligado Não há parceiro Que eu tô bebendo E não tô de Heineken Léo Cabel Eu te pergunto Léo Cabel Mas pra mim não é ninguém Eu vou chegar no Iti Falando agora Nessa estrada E porra Sou mais parceiro Sou homem Na calada E na estrada Vamos pra votação Que na batalha do cara É só o que ganha E o outro E o outro Quem acha que o mais criativo Desse terceiro round Foi o Léo Cambé Faz barulho Quem acha que o mais criativo Desse terceiro round Foi o Cassio Faz barulho Vamos fazer de novo Quem grita pra um Grita pro outro Barulho, muito barulho Parazimas do Léo Cambé Barulho, muito barulho Parazimas do Cassio É, tá empatado Levanta a mão pra cima Quem gostou mais da cima Do Léo Cambé Deixa eu ver Certo Não vou nem contar Pode abaixar Beleza Levanta a mão pra cima Quem gostou mais da cima Do Cassio É O Leandro deu mais aqui Léo Cambé E Guedes Próxima fase Salve de palmas Fui ganhou Por mais isso aí Falei Os caras querem contar Então vamos contar É Competição aí Amor Você tá ligado O bagulho tá valendo Vaga pra supergada Então Vamos fazer o bagulho Certo Levanta a mão pra cima Quem achou que O Léo Cambé Foi mais criativo No terceiro round Cadê um pra me ajudar A contar aqui Vamos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12 Levanta a mão pra cima Quem gostou mais da cima Do Cassio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 12 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 19 Cassio, igual o próximo rapaz Salve de palmas aí Falei Bagulho é louco. 19 é 16, mano. Por 3.